Conversa com o meu povo Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Estamos no início da quaresma Experiência impressionante de conversão Mudança de vida provocada pela palavra de Deus em todos nós Quero dedicar-me hoje a trazer a todos A mensagem do Papa para a quaresma de 2018 Preciosa O ponto de partida É uma frase que está no capítulo 24 Do Evangelho de São Mateus, versículo 12 A maldade se espalhará tanto Que o amor de muitos esfriará Com a palavra o Papa Francisco Amados irmãos e irmãs Mais uma vez vamos encontrar-nos com a Páscoa do Senhor Todos os anos com a finalidade de nos preparar para ela Deus na sua providência nos oferece a quaresma Sinal sacramental da nossa conversão Que anuncia e torna possível Voltar ao Senhor de todo o coração e com toda a vida Com esta mensagem Desejo neste ano também ajudar toda a igreja a viver Neste tempo de graça Com alegria e verdade Faço-o deixando-me inspirar Pela seguinte afirmação de Jesus Que aparece no Evangelho de São Mateus A maldade se espalhará tanto Que o amor de muitos esfriará Essa frase Situa-se no discurso que trata do fim dos tempos Pronunciado em Jerusalém No Monte das Oliveiras Precisamente onde terá início a paixão do Senhor Dando resposta a uma pergunta dos discípulos Jesus anuncia a grande tribulação E descreve a situação em que poderia encontrar-se A comunidade das pessoas de fé A vista de fenômenos espaventosos Alguns falsos profetas Enganarão a muitos A ponto de ameaçar Apagar-se nos corações O amor Que é o centro de todo o Evangelho E aqui com muito realismo O Papa Nos acena Este perigo dos falsos profetas Tão presente em nosso tempo Escutemos este trecho Diz o Papa Interrogando-nos sobre as formas Que assumem os falsos profetas Uns assemelham-se A encantadores de serpentes Ou seja Aproveitam-se das emoções humanas Para escravizar as pessoas E levá-las para onde eles querem Quantos filhos de Deus Acabam encadeados Pelas adulações De um prazer de poucos instantes Que se confunde com a felicidade Que realismo Quantos homens e mulheres Continuam o Papa Vivem fascinados Pela ilusão do dinheiro Quando este na realidade Os torna escravos Do lucro E de interesses mesquinhos Quantos vivem Quantos vivem pensando Que se bastam a si mesmos E caem vítimas E caem vítimas da solidão É um retrato do nosso tempo Vai além o Papa Outros falsos profetas São aqueles charlatães Que oferecem soluções Simples e imediatas Para todas as aflições Mas são remédios Que se mostram Completamente ineficazes A quantos jovens Se oferece o falso remédio Da droga De relações passageiras De lucros fáceis Mas desonestos Quantos acabam envolvidos Numa vida completamente virtual Onde o relacionamento Parece mais simples e ágil Mas depois Se revela dramaticamente Sem sentido Esses impostores Ao mesmo tempo Que oferecem coisas sem valor Tiram aquilo Que é mais precioso Como a dignidade A liberdade E a capacidade de amar Expressa tão bem O Santo Padre A situação de nosso tempo É o engano da vaidade Continua o Papa Que nos leva a fazer A figura de pavões Para depois Nos precipitar No ridículo E do ridículo Não se volta atrás Não nos admiremos Desde sempre O demônio É o mentiroso E o pai da mentira Apresenta o mal Como bem E o falso Como verdadeiro Para confundir O coração humano Por isso Cada um de nós É chamado A discernir No seu coração E verificar Se está ameaçado Pelas mentiras Destes falsos profetas É preciso Aprender A não se deter No nível imediato Superficial Mas reconhecer O que deixa Dentro de nós Um rastro bom E mais duradouro Porque vem de Deus E visa Verdadeiramente O nosso bem Segundo o tópico Da palavra do Papa Um coração frio Diz Papa Francisco Que na Divina Comédia Ao descrever O inferno Dante Alighieri Imagina o diabo Sentado num trono De gelo Habita no gelo Do amor sufocado Interroguemos-nos Então Como se resfria O amor em nós Quais são os sinais De que o amor Corre o risco De se apagar em nós O que apaga o amor É antes de mais nada A ganância do dinheiro Raiz de todos os males Depois dela Vem a recusa De Deus E consequentemente De encontrar Consolação nele Preferindo a nossa Desolação Ao conforto De sua palavra E dos sacramentos Tudo isso Se permuta Em violência Que se abate Que se abate Sobre quantos São considerados Uma ameaça Para as nossas Certezas Entre aspas Considera-se ameaça O bebê Nascituro O idoso doente O idoso doente O hóspede de passagem O estrangeiro Mas também O próximo Que não corresponde As nossas expectativas A própria criação Ensina o Papa Francisco É testemunha silenciosa Deste resfriamento Do amor A terra Está envenenada Por resíduos Lançados Por negligência E por interesses Os mares Também eles Poluídos Devem Infelizmente Guardar Os despojos De tantos Náufragos Das migrações Forçadas Os céus Que nos Os designos De Deus Cantam a sua glória São sulcados Por máquinas Que fazem chover Instrumentos De morte E o amor Se resfria Também Nas nossas Comunidades Na exortação Apostólica Evangelii Gaudium Procurei Descrever Os sinais Mais evidentes Dessa falta De amor São eles O assédio Egoísta O pessimismo Estério A tentação De se isolar Empenhando-se Em contínuas Guerras Fratricidas A mentalidade Mundana Que induz A ocupar-se Apenas Do que dá Nas vistas Reduzindo assim O ardor Missionário Estas são as Provocações Apresentadas Por Papa Francisco A nossa Reflexão Nesta Quaresma E precisamos Continuar Fazendo a Pergunta E com as Respostas Que quero Trazer A partir Da palavra Do Papa Quando ele Apresenta Uma interrogação O que fazer Permaneça Conosco Querido Irmão Querida Irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Como o povo Acompanhamos A mensagem Do Papa Francisco Para a Quaresma Deste ano O ponto De partida Do Papa É uma Constatação A maldade Se espalhará Tanto Que o amor De muitos Esfriará E perguntamos Junto com o Papa O que fazer Ouçamos o Santo Padre Se por ventura Detectamos O nosso íntimo E ao nosso Redor Os sinais Que acabamos De descrever Saibamos Que ao lado O remédio Às vezes Amargo Da verdade A igreja Nossa Mãe Mestra Nos oferece Neste tempo Da quaresma O doce Remédio Da oração Da esmola E do jejum Dedicando Mais tempo A oração Possibilitamos Ao nosso Coração Descobrir As mentiras Secretas Com que Nos enganamos A nós mesmos Para procurar Finalmente A consolação Em Deus Ele é o nosso Pai E quer Para nós A vida Permito-me Agora Dizer-lhe Que a nossa Arquidiocese Oferece Não só A nossa Região Mas o Brasil Inteiro Uma proposta Que se chama Retiro Popular Quaresmal Quantas Pessoas Procuraram Por esse Brasil Afora Este texto Que eu tenho Alegria De preparar Todos os Anos Quanta Gente Durante Esta Quaresma A partir Do próximo Domingo Rezará Com a Bíblia Fazendo A leitura Orante Da palavra De Deus E a você Que me Acompanha Agora Fica O convite Quanto Tempo A mais Você Poderá Dedicar-se A oração Além Da participação Na santa Missa Nos domingos Um tempo Diário No retiro Popular Eu proponho Meia hora De oração Com a Bíblia Todos os Dias É uma Experiência Fabulosa Que tantas Pessoas Têm Feito Eu desejo Propor Também A você É o Remédio Da oração Para Os males Que correm Em nosso Tempo A prática Da esmola Diz o Papa Liberta-nos Da ganância E ajuda E ajuda-nos A descobrir Que o Outro É nosso Irmão Aquilo Que possuo Nunca É só Meu Como gostaria Que a esmola Se tornasse Um verdadeiro Estilo De vida Para todos Digo eu Podemos chamar Esmola Partilha Caridade Fraternidade Continua o Papa Como gostaria Que como cristãos Seguíssemos o Exemplo dos Apóstolos E víssemos Na possibilidade De partilhar Com os outros Os nossos Bens Um testemunho Concreto De comunhão Da comunhão Que vivemos Na igreja A este Propósito Faço Minhas As palavras De São Paulo Aos Coríntios Quando os convidava A tomar parte Na coleta Para a comunidade De Jerusalém Isto É o que Vos convém Isto vale De modo especial Na quaresma Durante a qual Muitos organismos Recolhem Coletas A favor Das igrejas E populações Em dificuldade Mas como gostaria Também Que o nosso Relacionamento Diário Perante Cada irmão Que nos pede Ajuda Nos levasse A pensar Aqui está Um apelo Da providência Divina Cada partilha Cada esmola É uma Ocasião De tomar parte Na providência De Deus Para com Seus filhos E se hoje Ele se serve De mim Para ajudar Um irmão Como deixará Amanhã De prover Também As minhas Necessidades Ele que nunca Se deixa vencer Em generosidade Por fim O jejum Tira a força Diminui a força Da nossa violência Que bom Em tempos De campanha Da fraternidade Ouvir isso O jejum Nos desarma Constituindo Uma importante Ocasião De crescimento Por um lado Nos permite Experimentar O que sentem Muitos Que não possuem Sequer o mínimo Necessário Provando Cada dia As mordeduras Da fome Por outro lado Expresta A condição Do nosso espírito Faminto De bondade Sedento Da vida De Deus O jejum Nos desperta Torna-nos Mais atentos A Deus E ao próximo Reanima A vontade De obedecer A Deus O único Que sacia A nossa fome Vai além O Papa Gostaria Que a minha voz Ultrapassasse As fronteiras Da igreja católica Alcançando A todos vós Homens e mulheres De boa vontade Abertos A escuta De Deus Se vos aflige Como a nosa Desilusão Da iniquidade Do mundo Se vos preocupa O gelo Que paralisa Os corações E a ação Se vê Desesmorecer O sentido Da humanidade Comum Univos A nós Para invocar Juntos A Deus Jejuar Juntos E juntamente Conosco Dar o que puderdes Para ajudar Os irmãos O fogo O fogo Da páscoa Convido A palavra Do Papa Convido Sobretudo Os membros Da igreja A empreender Com ardor O caminho Da quaresma Apoiados Na esmola Na fraternidade No jejum E na oração Se por vezes Parece apagar-se Em muitos Corações O amor Este não se apaga No coração De Deus Ele sempre Nos dá Novas ocasiões Para podermos Recomeçar A amar Ocasião propícia Será também Este ano A iniciativa Chamada 24 horas Para o Senhor Que convida A celebrar O sacramento Da reconciliação Num contexto De adoração Eucarística Em 2018 Essa iniciativa Terá lugar Nos dias 9 e 10 De março Uma sexta-feira E um sábado Inspirando-se Nas palavras Do Salmo 130 Em ti Senhor Encontramos O perdão Em cada Diocese Pelo menos Uma igreja Ficará aberta Durante 24 horas Consecutivas Oferecendo A possibilidade De adoração E da confissão Sacramental Em nossa Arquidiocese Será a igreja Das mercês Que estará 24 horas Aberta Para confissões Para adoração Na noite De Páscoa Reviveremos O sugestivo Rito De acender O círio Pascal A luz Tirada Do lume novo Pouco a pouco Expulsará A escuridão E iluminará A assembleia litúrgica A luz De Cristo Gloriosamente Ressuscitado Dissipe As trevas Do nosso coração E do espírito Para que todos Possamos reviver A experiência Dos discípulos De Emmaus Ouvir a palavra Do Senhor Alimentar-nos Do pão Eucarístico O que nos permitirá Que o coração Volte a inflamar-se De fé Esperança E amor Como sempre faz O Papa Termina a sua mensagem Dizendo Abençoo-vos De coração E rezo por vós Não vos esqueçais De rezar por mim Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém